No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a como ter a nova atualização do Minecraft 1.17 galera, sim, isso mesmo, mas calma que não é a versão oficial da 1.19 ainda galera, calma que não é realmente a versão real ainda não, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui galera, um addon da versão The Wild Update galera, aqui do Minecraft galera, sério, essa atualização tá muito legal, pra vocês verem, mal saiu a atualização e os criadores de addon já botaram a mão na massa e fizeram aqui esse addon incrível galera, para o Minecraft 1, sério galera, tá muito top Ali na frente, se vocês já puderem dar uma olhada, eu vou estar dando um pouquinho, já tem aquele novo bioma de manga galera, sim, tudo mesmo galera, então assiste esse vídeo até o final, se inscreve aí no meu canal, não se esquece de se inscrever, dê seu like e lembrando que o link desse addon inscrito vai estar aí na descrição, tá galera, pra vocês poderem baixar e se divertir galera Então não vai ser isso, bora lá pro vídeo galera, que tá muito top Então beleza galera, vamos começar aqui pelo começo, certo? Eu tô aqui no menu do meu Minecraft 1.17 e vocês puderam ver que eu ainda estou na versão da 1.17.40 oficial, tá galera? Ainda não saiu a 1.19 real, assim, entre aspas, tá galera? Isso daqui que eu vou mostrar pra vocês é um addon muito legal e eu espero que vocês gostem Então, como eu falei, vou começar aqui pelo começo, eu tava esperando minha skin carregar aqui, mas não tá carregando, então deixa quieto Olha só, eu já tô com o addon instalando o meu Minecraft como vocês puderam ver no início do vídeo E olha só, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, tá galera? Caso faça despercebido aí quando vocês forem jogar nesse addon Se a gente chegar aqui em opções e a gente tá vindo aqui em recursos globais e vim aqui em meus pacotes e chegar aqui e ativar o addon, é esse daqui o addon, tá galera? Ativa esses dois arquivos aqui, prontinho, e a gente voltar aqui e vai começar a carregar e galera vai mudar o fundo e vai deixar o fundo dar 1.19 galera Isso daqui tá legal, galera? Mano, muito legal, você tá doido, velho? Olha que top aqui o bioma de mangue em casa no fundo Eu só não sei se essas árvores faz parte, eu acho que faz parte sim, galera Mas isso é isso, bora entrar aqui, eu já tô com o mundo criado, então bora entrar de novo novamente porque eu sei que vocês estão doidos pra ver aquele bioma de mangue lá, né galera? Você é louca, velho? Muito legal Beleza, eu já queria começar falando pra vocês aí que nesse addon existe dois tipos de árvores novas, tá galera? Existe a árvore de mangue e o salgueiro, galera, o salgueiro provavelmente é aquelas árvores meio mortas que a gente viu ali, né galera? No fundo lá do menu do Minecraft, então bora tá chegando aqui? Foi pra cá ou pra lá que eu vi o novo bioma? Aqui, foi aqui galera, olha que legal o novo bioma de mangue, galera Sabe que a gente vai estar encontrando sapo lá Sério galera, esse addon tá tão completo que parece realmente que já saiu a nova atualização do Minecraft, galera Você tá doido? Tem o sapinho, tem aí os vagalubes, galera, que eu vou mostrar pra vocês, tá muito legal E aí tem aqueles barquinhos com baú atrás, galera, sério, tá muito top Então chegamos no novo bioma de mangue, galera, olha que legal que é, mano As árvores são um pouquinho estranhas, eu acredito que na atualização real do Minecraft não vai ser assim E lá embaixo aquilo dali é sapo? Não, é umas coisinhas que ficam na água, tá vendo, galera? Então bora descer aqui um pouquinho, cheio de enrolações, pra gente poder estar vendo um pouquinho de perto Olha só como é que são as folhas delas, meio que tipo, que lá, galera, mais escuras, mais verdes, fortes, tá ligado? Muito legal, tá aqui a madeira, ou seja, a gente tá chegando aqui na parte de craftar e colocar aqui Vai estar vindo aqui a nova madeira, né, galera? Muito top E esse chapéuzinho aqui é da nova bruxa esqueleto, tá, galera? Já já mostro pra vocês Eu coloquei ele em mim ali, mas eu acho que ele não funciona, não aparece aqui, tá ligado? Não aparece aqui na minha cabeça Mas e aí, galera? O que vocês acharam das novas árvores de mangue aqui do Minecraft? Isso daqui é... Deixa eu pegar aqui esse negocinho É um Vitória Relígia Isso daqui é como se fosse aquele negocinho normal do Minecraft Só que aqui ele tá meio que modificado pra essa nova aqui do Minecraft 1.19 Que vai ficar mais bonita, né, galera? E cadê esse sapinho, mano? Esse sapinho eu não tô vendo aqui Ah, galera, e também tem esse negocinho aqui que é meio como se fosse uma flor, galera Pra quem já foi em Rio de Pântano, essas coisas na vida real Já fui bastante quando eu morava no interior, né, galera? Quando eu era criança eu ia lá E eu vi esses negócios aqui Inclusive eu via também esses negocinho aqui no chão, tá bom, galera? Esse negócio que eu peguei aqui Mano, era muito doido, galera Eu tinha muito medo de ter, sei lá, algum bicho na água Ou alguma cobra, mano Eu tenho medo, muito medo de cobra, galera Você tá doido, né? E olha só, também tem esse novo bloco aqui que se chama Broco de Musgo Isso daqui deve ser... É... É da 1.19 também, tá, galera? E também é que nem tava falando lá no MoneyQuest Live, tá, galera? Tava falando que ia adicionar essa parada Então é muito legal O criador realmente acertou e fez tudo direitinho aqui, galera Você tá doido? O cara é um gênio, mano Logo ali na frente tem uma vila, né? Uma vila bem perto da parada aqui Eu vou estar passando essa seed pra vocês aqui Caso vocês queiram vir nessa parte aqui, certo, galera? Olha só, tá aqui a seed E também as coordenadas são essas daqui que vocês estão vendo na tela 1.584, 90 e 2.327 aqui, tá, galera? Anotem aí se vocês quiserem chegar até aqui Porque eu não spawnei aqui, tá, galera? Eu spawnei ali na frente Um pouquinho longe Até encontrar esse negócio aqui Pra falar, mas é pra vocês que eu encontrei na cagada Tá, eu vou estar mostrando aqui o sapinho Que eu sei que vocês querem ver o sapinho Querem ver o vagalube, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês Calma, tá, galera? Tá aqui, a partir daqui, pronto Tem aqui as paradinhas, os novos imóveis Que vão adicionar no MoneyQuest Spawne da bruxa esqueleto, se eu não me engano, é esse daqui Ok, temos aqui o Flog Vamos ver que eu não sei o que é Ah, Flog, se eu não me engano, é fato Não, não, não é isso, não Eu acho que não é isso, galera É, tem esse outro aqui que se chama Dragon Tá, a gente vai estar vindo junto, certo, galera? E esse daqui é o novo bloco, tá vendo, galera? Todas essas paradas que tiverem esse nome amarelo aqui no final É os novos blocos que esse Adam adiciona, tá, galera? Muito legal Esse daqui é aquele bloco de musgo, né, galera? De musgo, não Aquele bloco que a gente vai estar conseguindo extrair E conseguir fazer um novo tipo de tijolo com ele, tá ligado? É muito legal É, me desculpem se eu não estiver falando nada com nada aqui É porque eu não assisti o MoneyQuest Live, né, galera? Mas depois, quando os brasileiros postaram o vídeo aí mostrando tudo que havia Eu assisti sim, né, galera? É claro, tem o vídeo do Andy que eu assisti Então eu me informei um pouquinho por lá, tá, galera? Caraca! Isso daqui é uma coisa que eu queria muito pro MoneyQuest Que é os barcos com o baúzinho atrás, mano Meu Deus do céu Que coisa bonitinha, mano Eu vou tá pegando isso daqui Eu vou mostrar pra vocês como o craft tá também na estante daqui a pouco Calma aí, galera Temos esses daqui que são os vagalumes, tá vendo, galera? Esses daqui, se não me engano, não são os vagalumes, mano Eles são meio que... Ah, mano, calma, galera Uma coisa de cada vez, né, galera? Eu tô muito ansioso Calma, Alex Calma, abaixa essa ansiedade aqui Porque você precisa mostrar tudo direitinho, né, galera? Porque senão não tem graça, velho Tá, de primeira aqui eu vou tá mostrando o barquinho Eita, o barco tava tão pesado que demorou até pra sumir, tá vendo, galera? Caraca, será que tem que eu colocar alguma coisa desse barco aqui atrás? Eu acho que não tem Esse addon já não adicionou essa função, né, galera? Deixa eu ver ele não, não, não Eu acho que não tem, galera Deixa eu ver aqui É porque eu tô vendo aqui no site deles, tá bom, galera? No mqpd, onde o addon foi publicado, mano Muito legal, muito fácil de baixar, tá, galera? Então eu vou tá deixando ali na descrição E pelo que eu tô vendo aqui, não tem um minucinho Pra gente poder tá abrindo, é... Abrindo o baúzinho, galera Então eu acho que o baúzinho não é funcional, tá? Eu não sei, se eu tiver errado, me desculpem aí, tá, galera? Mas olha que legal Isso aqui é uma coisa que muita gente queria pro Minecraft, velho Então é muito top mesmo, galera Cê tá doido, velho Muito bonitinho Cê tá doido, velho Ok Galera, se o baúzinho tiver abrindo de vocês Comenta aí, que eu quero saber Às vezes eu devo tá errado aqui Devo tá passando informação errada Então me desculpem Olha, esse aqui eu acho que é o sapo Mano, isso daqui são os filhotinhos de sapo Se eu não me engano, tá ligado? Aí eles vão ficar aqui embaixo Até eles crescerem, galera Aí eles vão virar meio que... É um sapo, né, galera? É, sapo adulto, né? Esse aqui já é um sapo adulto? Não Esse daqui Esse daqui é um novo mob, né, galera? Que vai vir aqui nesse bioma de... É de mangue, né, galera? Olha que legal Esse bicho aqui parece aquele... Aquele zumbi naufragado, tá ligado? Galera, cê tá doido... Mano, o Minecraft vai ficar muito doido, velho Cê tá doido Temos aqui a bruxa esqueleto Se eu não me engano, é ela mesmo Sim, galera É a bruxa esqueleto, mano Essa bruxa vai ter a mesma função Que a bruxa normal do Minecraft, galera Mas... Ela tem um diferencial Que ela é a bruxa esqueleto Tá vendo que louco? Ê, não vai pra aí não Senão você pega fogo Tá, bora tá vendo aqui agora O que é isso daqui Pronto, achei o sapinho, galera Ó... Eita Olha, mano Galera, mano O sapinho tá muito legal, velho Muito bonitinho Cê tá doido? Ó, a bruxa morreu E dropou essas paradas aqui Essas porçãozinhas, tá vendo? Dropou até o chapéuzinho dela aqui Então se vocês quiserem, tá? O chapéu eu coloco aqui Não acontece nada, infelizmente Mas é isso, né? Ó, pronto O sapinho aqui O sapinho ele tem que ficar no lugar dele Que é aqui no novo idioma, né, galera? Olha só O outro já tá até aqui Beleza O outro tá aqui de boa, suave na nave Esse outro aqui, se eu não me engano É o vagalume Eu acho que esse daqui não é um vagalume não, galera Deixa eu colocar a noite Pra ver se eles piscam a bundinha, mano Galera, eu dei uma pesquisada Eu acabei percebendo Que isso daqui não é meio que um vagalume É mais libétulas no nome delas, tá ligado, galera? Quando elas morrem Elas vão dropar um item, tá ligado? Que você pode pegar e meio que... E esses bichinhos fofinhos, galera Vão tá matando abelha Pra fazer o que tá comendo, galera Vem, olha aqui Olha que negócio doido, galera Eu vou tá pegando uma aqui Tá, uma libétula Eu acho que isso daqui não Isso daqui é a rã E o nome disso aqui nem é sapo, galera É rã, tá ligado? Eu acabei de descobrir agora, mano Mas não dá na mesma, galera, hein? Não dá na mesma, mano Ó, eu vou tá chegando aqui Eu vou tá pegando uma libétula Que é isso daqui, ó Isso daqui eu acho que é o item Que ela dropa, tá vendo, galera? E nem então Isso daqui fica de enfeite na sua mão Antes de você guardar, tá ligado? Fica de enfeite E também ela dropa a abelha Aqui, ó, tá vendo? Olha a abelha aqui que ela come E também temos aqui Esse negocinho aqui Que eu acho que é o couro da rã Galera, eu também acabei de ver Uma coisa muito legal nesse áudio Que tem como a gente fazer Uma mega bota Com o couro da rã, tá ligado? E também tem até como a gente Cozinhar o couro da rã, galera Tá ligado? Olha só As botas são essas daqui, tá? Eu vou tá colocando logo aqui E elas vão tá me dando Um efeito muito legal, tá, galera? Um efeito muito top mesmo Que eu vou mostrar pra vocês já já E calma Essas libétulas, como eu falei, galera Elas não são muito bem Um vagalume, tá ligado? Então elas não vão acender A bundinha de noite não Se eu não me engano Se eu não estiver enganado Mas eu pesquisei aqui no Google E tava falando isso Vagalume é diferente, tá, galera? E olha só A botinha, ela me dá Efeito de pulo aqui Quando a gente anda, tá ligado, galera? Olha só A gente pula mais alto E pra essa botinha poder tá funcionando A gente precisa tá mudando Algumas configurações aqui no addon, tá, galera? Que eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora, certo? Beleza Já estou aqui no menu E a gente vai chegar aqui no nosso mundo A gente colocou o addon Pra botinha poder tá funcionando, certo? O criador que falou isso aqui, tá, galera? Ó, a gente tem que chegar aqui Vim aqui em meus pacotes E não, calma Não é aqui É pacote de comportamento A gente tem aqui que tem ativo Chega aqui e clica nessa englenagenzinha Que tem aqui do lado, certo, galera? Clicou Olha só O meu já tá na opção aqui Da resolução de hype botes Que é a botinha lá E tem essa outra aqui Se eu botar nessa outra aqui Se eu não me engano Não vai tá funcionando, certo, galera? Então agora bora voltar pro mundo aqui Era só essa informação mesmo que eu queria dar pra vocês Prontinho Voltei aqui pro meu mundo E olha só como é que eu tô saltitante Aqui, né, galera? Olha só Deixa eu dar uma cena pra vocês aqui Uma coisa muito doida, mano E eu acho muito maluco mesmo Vou tá pegando uma espada Pra eu ver se dropa aqui Se eu matar a rã, mano É... Desculpem por eu tá fazendo isso, mas... Ai, deixa eu matar aqui pra ver, galera Deixa eu colocar no sobrevivência Senão não vai tá funcionando Sou obrigada E prontinho, eu coloquei A gente chega aqui E mata a rã E ela vai dropar a perna dela, galera A perna da rã, mano Olha o tamanho da perna da rã Aí agora Se a gente quiser A gente pode fazer o seguinte Eu vou colocar no criativo novamente Eu poderia ter pegado a perna no criativo, né? Mas deixa quieto A gente pega a perninha Chega aqui na fornalha Na verdade eu vou tá pegando a fogueira Que também funciona, certo? E mano Negócio doido, ó A gente coloca aqui a perninha E vai dar pra gente poder tá cozinhando A perna de rã, galera É brincadeira isso, mano Ah, mano Eu achei isso muito errado, galera Mas fazer o que? É um addon, né, galera E olha só tá cozinhando a perninha ali Quando tiver boa É a perninha vai tá saltando dali, né, galera Então que legal E vocês viram que aquela rã Ela não dropou couro, né, galera Então parece que É de um e outro que dropa, né, galera Então tá aí uma coisa muito doida, né? Prontinho Assou, mano Assou duas, três, quatro Pernas de rã E a gente vai tá experimentando aqui, né? Ai, deixa eu ver Eu não vou nem tá conseguindo comer mesmo Por causa da minha fome Que eu não vou tá com fome E olha só a perna de rã aqui, mano Eu queria ver com quanto De barrinha de fome Que ela aumenta, né? Mas vocês testem isso daí pra mim E me falam nos comentários Certo, galera? Aqui também tem o baldinho Com a rã, tá vendo? E os negocinhos que Isso daqui, ó, galera Esses negocinhos que vão tá se formando Esses filhotinhos Da rã Quando elas se cruzam Certo? Como se fosse, sei lá Eu cruzei uma vaca Com outra vaca E aparecer um filhotinho, tá ligado? É como se fosse Isso é a mesma coisa aqui, certo? Eu só não sei Como é que eu faço Pra alimentar esses sapos, tá ligado? Mas tudo bem Eu acho que alimenta Com aquelas pétalas ali Eu não sei, galera Mas muito legal Esses sapinhos, né, galera? Mas lá na Minecraft Live Mostrou Que teria vários tipos de sapos Tinha sapo tropical Um pouco de coisa Se eu achar Eu vou tá passando As imagens na edição Mas, galera, véi Esse aqui foi o vídeo Bora aqui agora Que eu vou tá mostrando pra vocês A como baixar Esse addon aqui, tá, galera? Espero que vocês consigam Se vocês não conseguirem Vocês falam aí Que eu trago um vídeo Ensinando direitinho pra vocês Ok, galera? Beleza, galera Eu tô aqui no site do MCPRDL Onde foi postado Aqui, tá, galera? Esse addon incrível E aqui vai ter todas as informações Era aqui que eu tava lendo, certo? E pra vocês terem baixando A gente chega até cá embaixo Chega até cá embaixo Certo, galera? É o rapidão Rapidbook aqui Muito fácil Muito rápido E olha só Aqui vai tá falando Algumas informações, tá, galera? E olha só Aqui tem duas opções pra nós Baixe Swipe Plus Ou então baixe Swipe Plus MC Addon Aqui eu acho mais fácil Porque a gente não precisa extrair Então selecione Essa segunda opção de baixo Clica aqui em cima E não sou um robô Espere a carregar aqui rapidão Prontinho Carregou Depois disso A gente clica em Jet Downloads E a gente seleciona aqui novamente E vai tá vindo aqui pra outra fase Não, não Já vai tá baixando direto, tá, galera? É muito fácil mesmo Depois disso Vocês clica aqui embaixo Nesse negocinho que vai aparecer Se você tiver jogando no Minecraft Windows 10 Bedwalk Tá, mas também funciona no Minecraft P de celular No Minecraft P de celular Vocês vão fazer diferente Vocês vão suspender aí na tela Que vocês vão clicar No arquivinho que vai aparecer Depois que você vai me dar o download Vou clicar E vai abrir aqui no Minecraft já, tá, galera? Muito fácil mesmo É muito fácil, galera Mas, galera, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve aí no meu canal E é isso, galera Falou Até o próximo vídeo Fui